Amores, tudo bom com vocês, gente? Estou iniciando outro vídeo e hoje eu trago pra vocês um vídeo explicando por que que a gente vai se mudar. Então, meus amores, como eu falei no vídeo anterior, a gente tá nessa casa aqui, eu falei até errado, eu falei um ano e quatro meses ou cinco meses, mas vai fazer... Não, eu falei três ou foi quatro, se eu não me engano, mas vai fazer seis meses já que a gente tá aqui, um ano e seis meses. Então, desde quando a gente entrou aqui, essa casa já tava vinda, essa casa aqui era de um primo do meu marido, se eu não me engano é primo, é da família dele. Então, quando a gente tava procurando casa, ele tinha acabado de desocupar essa casa e já ia colocar a placa pra vinda. Mas, como a gente foi atrás da casa, ele resolveu alugar pra gente e falou, né, que quando surgisse a oportunidade, ele ia vender. Então, a gente entrou sabendo e... Então, meus amores... Então, meus amores, o tempo foi passando, a gente foi se acomodando, gostando dessa casa, tanto que a gente sonhava em comprá-la, mas... Não era pra gente, porque é muito dinheiro, né, minha gente? Então, assim... Enfim, vamos construir a nossa aos poucos, vamos comprar a nossa renda, vamos comprar a nossa casa. É... É bom a gente fazer o que a gente faz do jeito que a gente quer, porque essa casa aqui, se eu tivesse comprado ela, eu teria que reformar ela e gastar mais. Então, pra deixar do jeito que eu queria, né, então eu ia gastar mais. Mas é isso, minha gente, então, quando foi ano passado, minha irmã comprou um terreno aqui em Gijoca, com o intuito de fazer uma casa pra alugar. Só que ela sempre falava que queria alugar pra mim, né, e eu até achava que era brincadeira dela e tal, e eu falava assim, Ah, vou me filhar no salário da casa que eu tô, não. E aí, no ano passado, ela conseguiu comprar com muito esforço, graças a Deus, né, e aí, ela falou assim, Ano que vem eu faço minha casa, que é neste ano, né, então Deus mais uma vez abençoou, e ela tá terminando de construir, e ela falou, Nalva, é, porque lá em casa o povo me chama de Nalva, é, eu tô fazendo a casa e eu quero te alugar, porque eu não quero alugar pra pessoa desconhecida, porque senão vai acabar minha casa, né, e porque quando eu quiser ir pra lá, se eu alugar pra outra pessoa, né, que não seja tu, ou alguém da família, é, eu não vou poder ir, então ela, ela falou, quero alugar pra ti. Então, como essa casa aqui já tava, né, à venda, podia a qualquer momento vender, eu achei muito boa, né, até porque vai ser o aluguel esse menor, mas tem gente que acha que eu vou morar lá sem pagar nada, mas não existe isso, minha gente, a minha irmã precisa receber o que ela gastou, né, sem poder, mas foi lá e fez. Então, é claro que ela vai diminuir pra mim um pouquinho, né, mas também não vai deixar também pra mim morar sem apagar, até porque não existe isso, né, minha gente, a não ser que ela fosse rica, mas é isso, minha gente, então a gente vai, né, então eu vou poder decorar, vou poder fazer muita coisa, vou poder comprar outras coisas novas pra mim, e se Deus quiser ir lá, eu vou sair só pra minha casinha, né, daqui dois anos, três anos, quem sabe, quem sabe é Deus, Deus abençoe aí que a gente compra um terreno, né, porque mais caro é o terreno, e assim, você ter um terreno é mais fácil de você fazer a casa, então assim, vamos com calma, é, tudo no tempo de Deus, tudo na hora certa, eu entreguei nas mãos de Deus, e eu sei que no momento exato Ele vai, né, abençoar, que a gente vai conseguir um terreninho aqui, mas é isso, minha gente, e eu espero demais que quando a gente, que a gente sai de lá já pra nossa casinha, eu acho que assim, né, se depender dela e de mim, a não ser que eu paguei pagar aluguel e ela vai me expulsa, mentira, nem vou parar de pagar aluguel e ninguém vai me expulsar, se eu sair de lá é porque eu quero, né, então é isso, meus amores, então esse é o real motivo porque a gente vai se mudar, tá indo, falta o tempo, talvez a gente se mude lá pra final de setembro, ou lá pro começo de outubro ou final de outubro, não sei, vai depender de quando terminar lá, né, e aí o que manda lá é o prendeiro, né, ser rápido. Então é isso, meus amores, estou muito, muito feliz, muito mesmo, é mudança, é boa, mas também é ruim, né, mas toda coisa é boa e ruim, enfim. Então é isso, fica agora com as comprinhas que eu já fiz pra casa nova, tá bom? Então, meus amores, eu comprei esta flor aqui, ó, muito linda, acredito que ela vai ficar ou lá na sala ou na cozinha, não sei ainda, ela foi R$17,90, não sei se dá pra ver, e eu comprei ela na loja da Raninha, que fica ali em frente à prefeitura, na mesma rua que era antes, a Maria Bonita, sabe? Então é ali. Ela, ó, muito, muito linda, né, tá apaixonada, então vão lá que tem muita coisa linda também. A próxima caquinha foi... Peraí, minha gente. Este cacto, minha gente, tô apaixonada nele, olha só. Muito, muito, muito linda, ele foi R$15,00, né, foi R$15,00, e eu comprei ele lá no centro, naquela lojinha de artesanato, sabe? Que tem um monte de coisinha legal, então eu comprei lá, muito, muito lindinho. Parece um cacto mesmo, né, mas é lindo. Eu amei, sério, olha, amei. Então, a próxima comprinha foi esta, não sei se é suculenta. Gente, eu não sei o nome dessa plantinha, parece uma babosa. Parece uma babosa, né? Tem espinho, enfim, eu não sei o que é esse aqui. Você que souber, comenta aqui embaixo. Eu comprei aqui, acho que é lindo. Eu acho que foi R$8,00, se não me engano. E eu também tô esquecendo o nome da loja. Mas foi ali, deprecado com a flat. É uma loja que abriu agora há pouco. E também comprei lá este... Esse... Esse negocinho aqui é um patinho e umas plantinhas. Eu não sei se isso aqui é a famosa suculenta ou o que é. Não sei. Porque eu achei muito fofinho. E... Bem, decoração, tá, minha gente? Isso aqui não tem nada com decoração, não. Ó, aquelas coisas de decoração. Isso aqui não. Isso aqui eu comprei porque achei muito fofinho. Ó, foi R$12,00. E eu comprei lá no Gijoca Importado. Seu lojão a partir de R$1,99. Tudo bom. Então, eu comprei lá, minha gente. Achei muito lindo, ó. É rose gold. Eu acho que é rose gold essa cor, né? É, é um rose gold. Achei muito lindo. Eu ainda tô vendo que eu vou pôr nele se é biscoito ou se é bombom. Porque eu tenho vontade de... Assim, que eu gosto de toda vez comer, tirar o gosto de alguma coisa. Então, acho que eu vou encher de bombom. Então, é isso. Foi lá. E você que vai casar. Ou você que já tá... Casou agora há pouco. Quiser, né? Fazer uma comprinha lá. Tem várias, várias coisas. Num valor acessível. Tudo que você... Acho que tudo que você quer de casa lá tem. E, nossa, eu pirei lá. Mas, em breve, eu vou comprar mais coisas lá. Agora não. De jeito há pouco. Comprei esses dois passarinhos. Que é a coisa mais linda. Eu coloquei isso lá no Stories, né? Lá no Instagram. E eu amei, gente. Se eu não me engano, foi R$11,00 cada. E... Eu queria ele, né? Com o rosé e gold. Só que não tinha. Eu só tinha mais um. E como eu queria o parzinho. Aí eu comprei esse dourado. Esse amarelo, né? Depois eu pretendo comprar um rosé e gold. Eu comprei ele lá na loja. Nessa loja aqui, minha gente. Criativa. Aqui tem, né? O Instagram. WhatsApp. Se você quiser entrar em contato. Gente, lá tem muito, muito mimo. Muita coisinha linda. Apaixonada. Fiquei encantada. Eu conheci agora há pouco, né? Aí eu fui lá duas vezes. Fiquei muito atenciosa. Gente, tão bom quando a gente entra num lugar. Entra numa loja que é bem atendida. Que a pessoa dá, né? Ali... É... Atenção pra gente. Então, foi... Ela me deu bastante atenção. E eu amei demais. Surreal. Outra comprinha também pra casa nova. Foi... É lá na Criativa. Esse quadro aqui. Que ele não é lindo normal, não, minha gente. Vejam só. Ele é perfeito. Nossa Senhora, eu amei esse quadro. Se eu não me engano, ele foi 16 ou foi 17. Uma coisa assim. Ou pode ter sido mais. É porque eu não me lembro. Porque ela somou tudo junto, sabe? Surreal. Eu amei mesmo. Muito lindinho. Ó. Perfeito. E lá tem maiores que esse. Tem desse tamanho e tem maiores. Eu amei. Comprei também. Gente, isso aqui não é lindo, não. Oi. É perfeito. Comprei também essa... Ui. Essa fruteira. Que é a coisa mais linda. Ela foi R$21,00. Aqui. R$21,00. Comprei ela lá na Raninha também. E tem outros modelos, tá, minha gente? Então corre. Porque esse aqui é a tendência, tá? Rose Gold. Nossa, minha gente. Ela ainda amei. Sério. Ó. Não vejo a hora, minha gente. De ir pra minha casa. Pra eu poder usar essas coisas. Outra coisa que eu comprei lá na loja da Raninha. Foi este quadro que eu amei. Gente. Ele foi R$16,00. Ó. R$16,00. E eu não achei caro. Aí tem o nome. Sonha, acredite e faça. E ainda tem essas luzes aqui. Que meu Deus. Então vão lá. Compram. É. Tava quase acabando, tá? E já vem com a filha, tá, minha gente? Então, ó. Amei demais. Tô apaixonada. E. Comprei também. Na mesma loja que eu comprei. Esse aqui, ó. Mesma. Também comprei esse quadro. De. De, né. Foi. R$13,00. R$13,00. Achei muito lindo. Comprei. Também. Lá na. Criativa. Esse aqui que eu estou apaixonada. Ele. Ele é muito lindo, gente. Não vejo a hora de estar na casa nova pra ele poder decorar o quarto. Porque. Esse é o lugar que eu vou mais decorar. Porque eu vou. Deixar lá um cantinho só. E vir gravar vídeo. Ó. Gente. Isso aqui não é lindo. Normal não, sabe? A gente coloca fotos polaroid e tal. É muito lindo. Pô na parede, ó. Fica muito top. Assim, ó. Tipo. Entendeu? Ó. Muito, muito. Ui. Muito, muito lindo. É. Eu não estou deslacrando. Só vou deslacrar quando eu for usar. Então, ó. Perfeito. Amei. Aí já vem com os prendedorzinhos. Esse quadrinho aqui. Mas esse aqui eu comprei pela revista. Ó. Tem assim, antes de tudo fé, depois de tudo gratidão. Eu achei muito lindo. E ele foi 18 reais. 18 reais, minha gente. Achei muito, muito lindo. Comprei ele na revista, tá? Revista de uma amiga. E também, por último, eu acho. Comprei este relógio. Que ele não é lindo, normal não. É perfeito. Olha só esse relógio, né, gente? Ele é de arroba. Eu tô apaixonada. Pra botar assim no cantinho da cama. Né? Quando eu comprar minha cama. Com o criado mudo. Vai ficar perfeito. Né? Estão na parede mesmo. Eu não sei. Ele foi... 25 reais. 25 reais. Tudo bom. 25 reais. Mas essa já é mais linda. Então, eu amei. As comprinhas. Eu queria ter... Ter postado. Só quando a gente estivesse na casa nova. Mas eu não me contei. Eu tava muito ansiosa. Pra postar logo. Pra mandar logo pra vocês. Então, é isso. Se eu comprar mais, né? Eu vou deixar pra... Pra outro vídeo, né? Feliz. Muito gratificante por mim. Eu só tenho gratidão. Primeiramente a Deus. Que me dá saúde. Que me dá força. Pra trabalhar. E também pro Mozão, né? Que... Com certeza ele também ajuda bastante. Muito, muito, muito. Então, é isso. Acredito no som de vocês. Tá bom? Hoje eu estou gravando... É... Comprinhas pra casa. Não uma casa minha. Mas uma casa alugada. Mas aqui um tempo. Eu espero que eu esteja gravando aqui pra vocês. É... Comprinhas pra minha casa. Então, é isso. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.